Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite A dependedora da Sexta Assinante Filho de Pesca em Família Aracaju SE Mais uma pescaria Chegamos aqui na praia, na praia dos artistas, viu? Só eu e Breno Acabei de arremessar uma vara ali Estamos preparando as outras aqui Vamos estar pescando com 4 vara Duas vara com pernada de 2 anzol E duas com um anzol só com pernada longa Pernada de mais ou menos 1 metro por aí Pernada longa Estamos utilizando aqui toda a chumbada Lamego 160 aqui, 140 150, 160, até 160 Estamos usando A chumbada maravilhosa aqui Quem quiser adquirir é só entrar aí no Instagram da Lamego Fazer o pedido com o seu Roberto E é isso aí galera, já agradecendo a cada um de vocês Passa lá, sempre deixa aquele joinha pra fortalecer Nossos vídeos tá com poucos likes Deixa aquele like lá que ajuda bastante O YouTube tá recomendando nossos vídeos Estamos utilizando aqui a isca Corrupto e Camarão As varas eu tô com a Sainte 4,20 Porque a minha quebrou a ponteira A Rapala eu tô com essa Sainte 4,20 Panicast e a de Breno ali, a Verano 4,20 também Breno tá com a Verano 3,60 E a Sia One 3,90 Molinete são os de sempre Linha de 18 a 20 Multifilamento E é isso aí galera, valeu, valeu Qualquer coisa a gente tá mostrando pra vocês A maré tá secando ainda A água não tá tão suja Então se for em Deus vai sair peixe bom Valeu Ó galera, só tem um peixinho ali Na vara de Breno Ó Pampinho galhudo Só mais tem aparecido aqui E ainda pegou por fora Ó o galhudinho Olha onde pegou Será Supermaroseigo 16 Tem o galhudo Aracanguira Vai soltar Pra ele crescer Tá pequeno Aracanguirazinha lá do meu amigo Trenil Rio Grande do Norte Casal na pesca Natal RN Aqui a gente conhece como Pampo Galhudo Olha as aracanguirazinha Saiu com mais de mil Cortando água Valeu, valeu galera Outra mais Outra mais Ó galera Batei um peixinho ali na vara de Breno Olha, olha Batei não liga Quer ver aqui o que é Quer ver aqui Olha, cabeçando galera Cabeçando bem Olha Rapaz Roubado Roubado galera Eita glória Olha pra isso Roubado o pé Show de bola Galera No Corrupto A primeira vez Só que na boinha Show de bola Top No Corrupto E na boinha Olha Show Top demais Vamos pra mais Vamos pra mais Estamos chegando agora Galera Vamos tá se mudando Tô Coivendo aqui pra Tá se mudando lá Pras pedras Chegou muita gente Tá chegando muita gente Pra tomar banho E aqui assim A gente tá pescando Mas a galera chega Nem tá aí Se joga Tá começando a chegar Muita gente Já não tem que sair fora daqui Arrumar Problema Pode Matificar alguém Então a gente vai tá Indo lá Indo lá pras pedras Indo lá pra cima Lá pra região Das pedras Valeu galera Qualquer coisa A gente aparece por lá Com o peixinho Valeu Aqui já foi Não dá mais não Já vai Três horas Três e Três e vinte Agora Mas tem como não Chegando muita gente Já pra tomar banho Valeu Valeu Até daqui Olha galera Batei um peixinho aqui Olha gente O que é galera Uma katana Rapaz Coisa mais linda Galera E ferrou bem É mole Pena que é pequena Liberar a bichinha Chique demais Será que brilha Show de bola Bateu no camarão É mole Essa vai pra vida Essa tá pequenininha É katana Espada Depende da região Aqui a galera Chama katana Eu tô liberando ela Aqui A pequena Se fosse Desse dois metros Aqui eu levava Tem que ter cuidado Dentro dela Aqui é fininho Vai lá bichinha É pra vida Aqui é alto As pedras Olha Vai descer Bateu um peixinho aqui Desceu Foi embora Deu uma batidinha até É boa nessa mara Vai ver Deu escão aqui Pra Ir atrás Dos frutos A água Tá limpinha Aqui por cima Mas eu encontrei Com o mergulhador ali Falou que embaixo Tá fruto Muita poeira Embaixo Vamos pra mais Valeu Valeu Ó galera Bateu um peixinho aqui Diversificou Acho que ficou Olha Ficou alguma coisa aqui Olha Ficou galera Tá pesado Tá pesado Tá pesado Aqui galera Não sei Olha Tá pesado Porém Não tá batendo Não tá cabeçando Estranho É estranho mesmo Olha o que é Olha Olha o que é Bateu Pesado Não cabeçou Olha Ei rapaz Vá Se solte aí Logo É o camuru Pela da mãe Deu um nó Na linha Aceita Deu um nó Aqui Vou tentar tirar Aqui Tá um pouquinho Mais fácil Valeu Valeu Galera Bateu Vai um peixinho Aqui em Breno Valei comendo Um biscoitinho Agora já Deu uma limpada Boa Porém A corrente Já tá Muito Forte Ficou Alguma coisinha Aqui Olha Essa vara Essa varinha Tá aparecendo Olha Tamanho Até bom Vai levar Ou soltar 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 Tamanho Até bom Mas Ele optou Por soltar Então vai Voltar Pra vida Pra ela Crescer Mais É Tão pequenininha Não Não daria Pra levar Mas vai Voltar Pra vida Oi Valeu Ah galera Deu uma batidinha Ali na vara De Breno Olha Olha Acho que ficou Aqui Ele tá tirando A outra varinha Ali A merezeira Ficou Acho que ficou Ficou Chegou Galera Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo o peixinho Tá pesadinho Viu galera Chegando aqui Já Ó Ó Rapaz Ó Olha Ela Tá aumentando O tamanho Viu Tá aumentando O tamanho Viu Ó Olha Olha a patroa Ali Essa já vai Pro fritas Viu Essa já tá Tamanho Padrão Viu Tá bem No beicinho Olha Puxar Se um pouquinho Mais soltar Ó Essa aqui Já é mais De palmo Já vai Pro cuscuz Valeu Valeu Galera Olha Galera Batendo aqui Deixa eu ver Olha 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 Ficou Ficou Opa Bichinho Ficou 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 não Ficou não Ficou não Ficou não Galera Acho que não Deixa eu ver Vai tá um pouquinho Pesado aqui Vamos ver Ficou Acho que ficou Ficou Olha Olha O que é Rapaz Barbudinho Top Viu Tamanho Padrão Viu Olha Rapaz O peixe O peixe Tá chegando O peixe Tá chegando Galera Vamos Viscar Vamos Viscar Azuara Oi Barbudinhos Top Viu Chumbadinha Lamego Tamo usando Aqui 140 Aqui Vamos pra mais Vamos pra mais Valeu Valeu Esse é padrão Ó Valeu Galera Olha a patroa Aqui Só de boa Ela tá batendo Aqui Olha Olha Deu umas Batedinhas Aqui Galera Acho que ficou Tô preparando Outra vara Ali Mas Deixa eu ver Aqui Deu umas Batedinhas Boas Aqui Acho que ficou Alguma coisa Aqui Vamos ver Aqui Ficou Alguma coisa Aqui Galera Ventando Bastante Bastante Mesmo Entrou Muito Soltou Foi Soltou Soltou Galera Vinha um peixinho Mas soltou É mole Rapaz Soltou Vinha peixe Mas soltou Tá bom Vamos Estar Vem Vamos 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 Mais Valeu Valeu Olha Bateu Aqui Bateu Aqui De novo Galera Bateu Aqui De novo Olha Agora Ficou Agora Ficou Agora Ficou Galera Agora Ficou Galera Olha Feixe Bom Galera Feixe Bom Galera Feixe Bom Tá Pesado Galera Não Posso Vacilar Não Galera Que Pesado Correndo Ali Galera Feixe Bom Feixe Bom Galera Feixe Bom Galera Feixe Bom Galera Bateu Aqui Feixe Bom Galera Oi Ita Lapa De Saara Galera Meu Deus Do Céu Meu Deus Do Céu Que Sepa Galera Que Saara Mostra Galera Você Tá Maluco Rapaz Que Sepa De Saara Galera Que Monstra Galera Essa É Sepa Viu Ó Ó Pra Isso Galera Essa É Sepa Viu Meu Amigo Com Muito Vento Muitas Adversidade Mas Tá Aqui Arrepia Bichinha Show De Bola Na Varinha De Treino Bateu Viu Top Viu Vamos Pra Mais Vamos Pra Mais Viu Vamos Pra Mais Que A Brincadeira Tá Só Começando Repia Bichinha Valeu Incluve Viu Do Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma